Tô solteiro Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero pra e sol, quero namorar, quero mais alegria Quero Rio de Janeiro nos tempos de paz, quero as meninas de Minas Gerais Eu quero a Bahia, eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais verão Quero mais tesão Quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero mais dinheiro Quero pra e sol Quero namorar Quero mais alegria Quero Floripa e as ondas de lá Quero Noronha e as conchas do mar Quero mais o quê? Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro, eu sou do carnaval Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o que Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o que Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero o Rio de Janeiro, dos centros de paz Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero as meninas de Minas Gerais Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, eu sou brasileiro e quero muito mais Eu tava jogando aqui ó O que que é essa, o que que é essa A dança da bagadinha Ai, eu ganho, eu ganhou, eu ganho, eu ganho O que é isso, o que é que é isso O que é o que eu tô falando agora Agora na porta A dança da Simone A dança da Simone